Fala, gurizada! De boa! Vou te falar aqui um dos temas que vem sacudindo a política nacional. São muitos temas que vão se sucedendo nessa grande saramandaia que é o Congresso Brasileiro. Um desses últimos foram as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, MPF. Muita gente achando, querendo simplificar a coisa toda e achando que a gente tá num debate entre bem e mal. O tema é polêmico. Mamilos são muito polêmicos. Esse negócio das 10 medidas contra a corrupção, elas foram encaminhadas ao Congresso, né? Quem foi o responsável por essa proposta no Congresso foi o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM aqui do Rio Grande do Sul. Um deputado que tem nome de Pokémon e de Chuveiro, né? Votaram isso no Congresso, aprovaram, mas no meio disso modificaram, modificaram, mudaram. Algumas modificações parecem ter sido guiadas por boas intenções, outras foram movidas por... Daí depois, a direita foi pras ruas fazer encontro de fã do Moro, agora o domingo passou, 4 de dezembro. Renan Calheiros, que tentou passar um projeto de abuso de autoridade, se f***u, veio uma liminar, tirou ele do cargo da presidência, ele já disse que não aceita. Tá um rolo, tá um rolo. Mas vamos falar das 10 medidas. As 10 medidas é um projeto de lei de iniciativa popular, cuja proposta partiu dos procuradores do MPF. Eles recolheram mais de 2 milhões de assinaturas, em que tu, de repente, tava andando pela rua e daí te... Opa, tudo bem? O senhor é contra a corrupção? Sou. Ah, então assina aqui. Ah, projetinho do MPF, pô, assim, assim, assado, tal. Opa, tudo bem? O senhor é contra a corrupção? Não, não sou. Ah, então vai pra Cuba, petista, bolivariana, tá... A ideia por trás disso tudo, a ideia até que é boa. Vamos ler a retirada fonte do próprio site do MPF. Aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. As propostas de alterações legislativas buscam evitar o desvio de recursos públicos e garantir mais transparência, celeridade e eficiência ao trabalho do MPF, com reflexo no poder judiciário. Quase um discurso de salvação do mundo, entendeu? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor, mas é nessa linha aí. Basicamente, tentaram transformar a coisa no debate dos corruptos contra os defensores da República de Curitiba, toda poderosa, do seu procurador, Deltan Dallagnol e do juiz Sérgio Moro, que tem gente já querendo canonizar o homem. Procurador Deltan Dallagnol e juiz Sérgio Moro, pra quem passou os últimos meses em Marte e não acompanhou a Operação Lava Jato, eles são a duplinha supostamente justiceira por trás disso tudo. É o seguinte, um oferece a denúncia e o outro julga. Dallagnol e Sérgio Moro, parece até uma dubla citaneja, né? Que hora que parece, né, meu? Imagina o festival assim. Fora o arreganha, fora a brincadeira, a atuação desses dois tem sido bastante questionada, não por mim, não por qualquer, às vezes é ninguém, juristas, pessoas que entendem do métier, estão criticando. Mas, eu lanço a questão, quem é MPS, quem é Judiciário, pra falar de combate à corrupção? Quem é? Meu amigo, esses aí, antes de falar de corrupção, de falar qualquer coisa, eles têm que olhar pro próprio umbigo deles. MPF contra a corrupção. Pobrezinho do povo brasileiro, né? Tá caindo em cada ladalha, em cada historinha, que Deus vê. MPF contra a corrupção. Vamos ver, botar na tela também, quanto é que ganham dados do site do próprio MPF. Quanto é que ganharam, em outubro de 2016, os nossos procuradores. Uau, é, ganhar acima do teto constitucional não é corrupção, né? Então, tá bom. Como se não bastasse, esses sujeitos, que falam muito dos políticos, mas também colocam o Estado a serviço de si próprios, eles se concederam iPhone 6. iPhone 6, cara, puta que pariu, puta que pariu. E não para por aí. Judiciário, MPF, seus amiguinhos todos, é a turma do auxílio moradia, do auxílio educação, do auxílio táxi, do auxílio paletó, do auxílio isso, do auxílio aquilo. E eles sabem que tudo isso é imoral. Eles sabem. Tanto sabem que quando o jornal Gazeta do Povo do Paraná publicou uma matéria sobre os super salários de juízes e promotores no Paraná, eles foram lá e processaram os jornalistas. Tchê, tu sabe que inclusive a gente ia fazer uma matéria sobre esse negócio do iPhone 6 do MPF, mas quando a gente viu essa história com o pessoal da Gazeta do Povo do Paraná, a gente afinou, né? Aí que tu começou a fazer piada ruim no YouTube. Vamos analisar o conteúdo das 10 medidas contra a corrupção do MPF. E assim como tudo na vida, as 10 medidas, assim como sexo ou mesmo aulas de física, elas têm o lado bom e o lado ruim. Vamos destacar algumas então, algumas medidas. Primeira delas, teste de integridade para agentes públicos. A simulação de situações, sem o conhecimento do agente público ou empregado, com o objetivo de testar sua conduta moral e predisposição para cometer crimes contra a administração pública. É mais ou menos como assim, fez uma merda lá, atropelou uma pessoa e tal, deu uma merda, mas ninguém viu. Daí tu chega lá no delegado, ô delegado, será que não tem como o senhor aqui pôr esses 20 mil aqui e tal. E daí o delegado, salário parcelado, o governo sai fora. Daí ele vai lá, ele fala, ah não, pode ser. Só que tem um pequeno detalhe nessa coisa aí do teste de integridade, que o Congresso até limou das 10 medidas, felizmente. Todo mundo estava submetido a isso. Menos promotores, procuradores, juízes, entre outros do alto escalão do MP e do judiciário. Porque esses aí, eles em princípio, eles são honestos, né? A corrupção é um negócio que está para os outros. Tem outras coisas, nessas 10 medidas, que são boas, mas estão meio confusas. É o caso da criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. A gente sabe, às vezes uma cidadezinha, pobre de nada, o sujeito começa a vereador chegando na câmara de carroça, acaba o mandato, está voltando para a casa de BMDAR. Mas daí nós vamos para mais um trecho retirado do site do MPF sobre a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. A criminalização do enriquecimento ilícito garante que o agente não fique impune, mesmo quando não for possível descobrir ou comprovar quais foram os atos específicos de corrupção praticados. Ah, peraí, amigo. E que é a história de que todo mundo era considerado inocente até que provassem o contrário? Tem uma que é especialmente interessante. Lá do céu, ou melhor, do inferno, Médici deve estar aplaudindo. É o seguinte, provas podem ser obtidas de modo ilegal. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Oficializar a tortura? Quem sabe? Os fins justificam os meios? Talvez. Tudo isso a critério de quem? Ministério Público. Se o MPF quiser condenar, MP e MPF quiserem condenar alguém, te segura. Vai ser difícil não ser condenado. Outra ideia é a criminalização... O que é? Criminalização do Caixa 2 com responsabilização de dirigentes partidários e dos próprios partidos. Eu acho que uma vez eu ouvi sobre isso aí em aula de história, hein, cara? Meio coisa de um solito, ditadura militar. Cara, eu duvido, duvido que o MPF ia ter uma atitude como essa. Duvido. Duvido mesmo. Tudo isso foi pro Congresso, que não deixou essas merdas, quer dizer, as 10 medidas contra a corrupção do MPF passarem na íntegra. Modificaram muita coisa. Pra gente dar um exemplo. Aquela proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito, o PP, o PTB e o PSC, eles enterraram. Suspeito, não? Não. Diante de tudo isso, os cidadãos de bem foram às ruas, mais uma vez, protestar contra a corrupção com as suas camisetas verde e amarelas da CBF. Não nem luta por uma nação. Patriota verdadeiro vem pra manifestação. Leste verde e amarelo com determinação. Depois do povo de Miami gritar no domingo, o STF, seu Marco Aurélio, logo deu a liminar que retirou, ou melhor, era para retirar o senhor Renan Calheiros da presidência do Senado. Estranho tudo isso ter acontecido justamente com o Renan Calheiros. Renan Calheiros, que é autor de um projeto de lei que criaria o crime de abuso de autoridade por parte de juízes, promotores e procuradores. Ou seja, ia dar um freio nesse povo aí, nesse povo da toga. Só que o Renan, o Renan, meu amigo, o Renan é Alagoas, rapaz. O Renan, a tradição dele é oligarquia. O negócio com ele resolve na peixeira. Não interessa se tu é juiz, se tu é isso, se tu é aquilo. Então daí ele disse, STF, vão se... E resultado, Renan Calheiros segue na presidência do Senado e ninguém sabe mais o que vai acontecer com esse nosso país. Prometemos ficar atentos e publicar novos vídeos sobre a situação desse louco noticiário político brasileiro. Então, cara, gostou do vídeo? Se gostou, então clica aqui embaixo no joinha, comenta aí o que tu tá achando, pelo amor de Deus. Será que estamos diante de uma crise institucional? Renan Calheiros versus Carmen Lúcia versus Michel Temer versus todos eles contra o povo brasileiro? Será? Não sei. Comenta aí. E também nos segue, tá aí na tela, Facebook, no Snapchat também, postamos uns troços legal e no mais, claro, inscreva-se no canal, mande pros seus amiguinhos, tá bom? Então tá, canal paralelo, política, sem seriedade.